Qual o real significado de amparar? O dicionário diz que é um verbo. É impedir de sofrer. É proteger. É defender. Qual o verdadeiro sentido de amparar? A gente diz que é um sentimento. É acreditar. É cuidar. É amar. A amparar animal nasceu lutando. Lutando por uma vida de respeito. Respeito pela integridade da vida. Vida digna de ser vivida. Faz 11 anos que a ampara protege. Faz 11 anos que a ampara defende. Faz 11 anos que a ampara cuida. Faz 11 anos que a ampara ama. Ampara 11 anos de luta pela defesa dos direitos e respeito aos animais. Faz 11 anos que a ampara bones. Cre Da feste dos direitos. Faz 11 anos que em네. Fizida de editar. Faz 11 anos que a ampara merece 짧은 노one. Faz 12 anos que a ampara oibo. Faz 12 anos. Faz 12 anos que a ampara é difícil想 ter.